P1, chamando Terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas, importa o vórtex semente das estrelas. Empilhamentos renovam esperanças superiores e reverberadoras. Neva, sobe e desce frequência, desencadeia Transtorno Neo. Harmonizações cristalinas em andamento. Grave D1 em análise. Atenção Aron, a herança magnética de Akhenaton. Fluídos primários dissolvem-se para novas linhas. Apoio primário necessário em chamada. Comandos cristalinos são apresentados. Tratamentos divinais são espalhados. 112 pontos em reverberação, 99% não regressivo. Reverberação de movimento de conscientes, 89% não regressivo. Atenção Terranos, projetores especiais para movimento Okingons em ancoragem, 92% não regressivo. Atenção Terranos, projetores especiais para movimento Okingons em reverberação, 93% não regressivo. Projetor especial para força arcano em reverberação, 96% não regressivo. A linha Romana, sustentação de projetor para iluminação iniciada, 71% não regressivo. Alerta de reposicionamento em meridional, suporte de movimento autorizado. Fogos cruzados são diminuídos. Quadros miásmicos são diminuídos. Atenção Neva, retomada de Romênia em breve linear, aguardando apoio apropriado linear. Temporariamente, fim da transmissão. Leia de Zoom, apoiando formação de grade névica.